Hora de conexão UP no ar com Silvia Goulart e hoje nós vamos falar sobre os perfis da agência, não é? Os diversos perfis que vocês procuram na agência. A UP trabalha com todos os perfis, desde o bebezinho até o vovozinho. Então nós temos... E todas as cores também. Todas as cores, todas as raças, porque a gente atende uma cartela muito ampla de clientes que buscam essa miscigenação, todas essas idades, todos esses perfis. Então a gente atende todos esses clientes. E vocês têm um setor exclusivo dentro da agência de vocês, que é só a UP que tem, não é? Sim. Foi uma coisa que aconteceu por necessidade. Eu fiquei muito feliz quando eu criei esse departamento, que a agência tem um departamento somente de modelos negros, de todas as idades também. Que bacana. Do bebezinho até o vovozinho. Então a gente trabalha muito com esse perfil. Até no nosso Instagram, esse dia a gente estava comentando que tinha muitos modelos crespos, né? De todas as cores. Tinha ruivo, tinha loiro, tinha negro. Claro. Mas é uma coisa assim que a gente busca essa diversidade dentro da agência para poder oferecer. E as pessoas hoje, quando elas vêm em comercial, elas querem se sentir cada vez mais representadas, não é? Então elas têm que se enxergar ali, se identificar com o que elas estão ganhando. Sabe que a primeira vez que a gente começou com miscigenação dentro da agência mesmo, de gente com vitiligo, de pessoas albinas, de pessoas cadeirantes, a gente trabalha com todos esses perfis. A campanha da Dove, há muitos anos atrás, ela colocou num comercial modelos gordinhos. Foi lindo. Foi lindo. E assim, dali pra frente, aconteceu essa busca por parte dos clientes. Então pra nós que já trabalhávamos com perfis diversos, foi muito legal pra agência. Sim, hoje não tem mais aquela coisa de que pra tu estar numa agência, pra tu ser modelo, tu tem que ser magra, alta, loira, não é? Não. Não tem mais isso, não é? Não tem. Existem agências que trabalham com o perfil fashion. Sim, que daí seria pra desfile de moda, não é? Isso, que são aquelas modelos específicas com medidas específicas. Eu acho que eles já estão abrindo um pouco o leque, não é, Silvia? Porque a gente vê nos desfiles internacionais agora, mulheres mais maduras, mulheres mais cheinhas. Eles estão abrindo muito mais o leque de opções, não é? E é exatamente esse fugindo do fashion que a UP trabalha. Então a gente sempre busca bebês, a gente tem uma falta de bebês na agência. A gente trabalha com bebês a partir de dois meses. Crianças de todas as idades. Cuidar um pouquinho aquela fase que eles estão sem os dois dentinhos da frente. Aquela fase ali, se eles já estão na agência e já trabalham, a gente continua trabalhando. Porque tem campanhas que pedem. Mas se eles vão entrar na agência, a gente pede que os dois dentinhos já tenham crescido o suficiente, né? Adolescentes, cuidar pra não ter cabelo pintado. E adultos de todas as idades, de todas as raças, de todas as opções sexuais são muito bem-vindos na agência. Se você se encaixa em algum desses perfis ou conhece alguém que se encaixa em algum desses perfis e gostaria de entrar na agência pra participar de comerciais, de propagandas, não é? É só entrar em contato com a UP Models através desse Insta e desse WhatsApp que está aqui no nosso GC. Porque a UP Models, gente, faz um trabalho muito, muito sério. Silvia, obrigada por hoje. Semana que vem tem mais, né? Tem mais.